Ok, aqui no módulo 4 nós vamos ver como integrar o Flesk com o SQL-album, tá bom? O que é que eu vou fazer aqui, ó? Ah, eu iniciei o novo chat com o chat GPT, tá? Vou fazer a mesma coisa com o Gêmeo, ó, iniciar o novo chat. Daí vou falar o seguinte aqui pra ele, ó. Você criou um programa pra mim, para eu observar como utilizar o Python com o SQL-alchemy. E aqui eu vou colocar o código deste programa aqui, ó, tá? Que foi criado pelo chat GPT. Beleza? A mesma coisa eu vou dizer para o Gêmini, tá? Vou enganar ele, vou dizer que criou este programa aqui foi ele, e não o chat GPT, tá certo? Vou colocar aqui, ó. E aí eu vou dizer que ele criou este programa. Até porque o irmão dele, mais velho ali, né, mais esperto, criou um programa muito parecido com este, tá? Vamos colocar aqui. Ele tá analisando o código. Tá como se ele estivesse explicando o que é que foi feito. Beleza? Já o chat GPT, vamos ver o que foi que ele fez, né? Seu programa parece estar bem estruturado. Aqui estão algumas observações. Ok, ele também fez uma pequena análise, tá? No chat GPT eu vou simplesmente escrever agora assim, ó, Flask. Só isso. E ele pergunta, você gostaria de integrar o SQL como é o Flask para criar uma aplicação web? Eu vou dizer sim. Eita, ele tá me dando duas respostas. Olha só, que interessante, né? Mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Vou colocar apenas Flask. Ele nem entendeu que eu quero utilizar o Flask junto com aquele programa ali. Tá? E, inclusive, ele respondeu em inglês, né, para completar, tá? Beleza. Então, vamos ser um pouco mais claro com ele, né? Gostaria de alterar o programa que você fez para usar o Flask. Novamente, ele dá a resposta em inglês. E olha só, né? Ele traz aqui um pedacinho de código. Ok, mas primeiro ele trouxe ali. Criar a aplicação Flask. Depois aqui, definindo as rotas. Criando um template HTML. Tá, vamos ver o que esse cara aqui fez para a gente, se ele foi mais esperto, né? Ótimo. Vou guiar através dos passos básicos para integrar o SQL que me dá o Flask. Primeiro a instalação do Flask, né? Perfeito. Depois ele importou o Flask aqui. Mas, no banco de dados... Vamos ver o que ele colocou no banco de dados desse aqui. Ele já colocou, olha, produto, marca, subgrupo, tá? Ele realmente aproveitou o que tinha sido feito anteriormente, ó. Localhost, produto. Desativa o rastreamento de alguma coisa ali na frente. Aí a gente vê o que é. E aqui tem um Return Hello Flask, tá? Criou uma rota padrão que vai só retornar isso daqui. Beleza. Aqui é a resposta 2, tá? Ele trouxe duas respostas, dessa vez, para ver qual delas é a melhor. Às vezes ele faz isso, tá certo? Nesse daqui... Ele criou apenas um usuário e um e-mail. Está mais simplória, né? Essa resposta aqui. Tá, vou fazer o seguinte, ó. Por favor, altere o código que você fez e eu te enviei no início para que eu mesmo contenha uma rota para pesquisar os produtos que já estão cadastrados no banco de dados. O que é que ele fez aqui, ó? Adicionou um novo modelo que representa os produtos cadastrados. Criou uma rota Flask chamada produtos. Produtos são retornados como uma lista de dicionários. A rota raiz ainda está presente para verificar a conexão com o banco de dados. Quando você acessar produtos no navegador por meio de uma solicitação HTTP, obterão a resposta JSON. Tá. Eu vou criar, então, um novo arquivo aqui. Vou chamar de consulta produto. Beleza? Daí eu vou pegar esse código que ele criou aqui, ó. Copiei, colei. Veja só que ele não está reconhecendo isso daqui, tá? Não pode ser resolvido. Eu vou informar logo isso aqui para ele. Aqui. Estou com um erro no VS Code. O que é que ele informa? Esse erro indica que o VS Code não consegue encontrar o módulo Flask SQL Alchemie. Isso geralmente acontece quando o ambiente virtual, se estiver usando, não está configurado corretamente ou quando o módulo não está instalado no ambiente que você está trabalhando. Instalação. Aqui, ó. É isso que a gente tem que fazer, tá? PIP install Flask SQL Alchemie. Nós não tínhamos instalado isso aqui ainda, né? Então, vamos aqui. Ctrl V. Perfeito. Instalado. Agora, esse problema deve deixar de existir, tá? Configuração do SQL Alchemie. Substitua uma SQL pela sua própria URL. É essa mesmo. Desativa a registrabilidade das modificações, ok? Aqui ele está acessando o banco. Aqui ele criou o modelo da classe produto. A rota é produtos. O que ele vai fazer, ó? Produtos é igual a produto, que foi a classe que ele criou logo aqui em cima, né? Se a gente subir aqui, está aqui a classe produto, tá? Produto.query.all, tá? Produtos.json. Vai ser o quê? Ele está montando um json aqui, ó. Produto.nome, produto.jetim, produto.valor. E depois ele chama o jsonify, tá? Para converter isso daqui para json e retornar para quem chamou. Beleza? Se a gente chamar a rota apenas com a marrinha, né? Ele vai retornar a conexão ao banco de dados estabelecida com sucesso, tá? Então, nós temos duas rotas aqui, tá? Uma para testar a conexão e a outra para retornar os produtos. Tranquilo? Beleza. Deixa eu matar isso aqui. Eu vou iniciar essa aplicação. Pronto. Ele já está rodando aqui na porta 5.000. Vou copiar esse endereço. Ctrl C. Vou acessar aqui, ó, o postman, tá? Vou chamar esse endereço direto aqui, sem colocar nenhuma rota, tá? Vou mandar. Ele mandou aqui conexão ao banco de dados estabelecida com sucesso. Agora, eu vou tentar utilizar a rota produtos. E ele trouxe lá o Galaxy S20 e o smartphone XYZ, que são os dois produtos que eu tenho cadastrados no meu banco de dados. Se eu vir aqui no meu banco de dados de novo, ó, produto. São exatamente esses dois produtos que eu tenho cadastrados. Beleza? Então, pronto. Já vimos a integração do Flask com SQL e Alchemy. Alchemy, né? Está funcionando sem nenhum problema. Então, eu vou deixar o meu banco de dados de novo. Então, eu vou fazer um um ponto de dados de novo. Eu vou te deixar o meu banco de dados de novo. Obrigado.